Proximidade e conflitos O que representa Jesus supera os limites do roteiro O ator consegue manter um contraste perfeito entre sua expressão facial de dor e o seu olhar sempre calmo e sereno Outra personagem de destaque é o Diabo, interpretado por Rosalina Celentano Até o final da trama é impossível identificar o sexo da personagem Satanás aparece no filme como o espírito das trevas e perde seu lado humano Que geralmente possui nos outros filmes que abordam o mesmo tema Católico fervoroso, Gibson reconstrói com riqueza de detalhes a antiga Jerusalém O filme gerou muita polêmica por causa das suas cenas de impacto Ao expor a carne torturada do Cristo, Gibson o faz refletir sobre toda a violência vivida por seu protagonista E é inevitável fazermos um paralelo com muitos de nossos irmãos reais que vivem em nossa sociedade